Música Primeira noite das festividades em comemoração aos 59 anos da cidade de Araguaína. E grande inauguração do mais belo cartão postal a Via Lago, abrilhantado com um grande show com a dupla Maiara e Maraíza. Confira agora como foi tudo por aqui. Alô galera, aqui quem fala é a Maiara da dupla Maiara e Maraíza. Quero mandar um beijo especial para todos os seguidores do portal Gilberto Silva. Muito obrigada, um beijo, obrigada pelo carinho, gente, que Deus abençoe vocês. Salta a voz da Araguaína, que se espalda a voz. Esta florentina não é de si, esse teatro, olha pro seu levo e o que a gente faz. E eu sei quem você ama, é o que você chama. Cara, eu amo demais essa cidade, Araguaína tá no meu coração. Minha família mora aqui, minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui. E além disso, tudo que eu sou hoje eu devo Araguaína. Tenho grandes amigos aqui, grandes apoiadores, grandes pessoas que me influenciaram na minha carreira. A grande base, a minha raiz pra ser o que eu sou hoje. Essa cidade aqui é o lugar que eu volto e me sinto, sabe, me sinto em casa, me sinto eu, assim. E aí, vamos amanhecer aqui hoje, vamos? Hoje não tem hora pra acabar, não. Estamos muito felizes de estar proporcionando esse momento. Espero que seja apenas o primeiro de muitos dos grandes eventos que Araguaína vai receber nesse novo cartão postal. A mensagem que eu quero deixar é que todos nós, todos nós fazemos parte desse momento de transformação, de mudança e que Araguaína, hoje, ela se encontra no lugar que ela merece, de destaque. E precisamos continuar trabalhando firmemente pra cada vez mais Araguaína ser polo da nossa região norte do Brasil. Parabéns, Araguaína, parabéns, portal Gilberto Silva, parabéns a todos que estão próximos a nós. A festa foi composta com várias atrações regionais, que contribuíram com a sua participação aqui na Via Lago, fazendo uma belíssima apresentação e animando o público presente nos 59 anos de Araguaína. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o que é pira, tem pressão, eu não dou mole, não. Jogo ela no seu braço, pega lá no peito e tá perto o regaço. Oh, 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 oh. Vamos brincar de besterinha, brincar, fazer amor, oh, oh, oh. Começamos agora com ele, este grande ícone aqui na cidade de Araguaína, Ivan Medeiros, que fez um excelente show nesta primeira noite da comemoração dos 59 anos de Araguaína. Uma emoção muito grande, é indescritível, porque nasci aqui, aí fui embora, a cidade está mudando, a cidade está ficando linda, e eu chegar aqui pra participar desse aniversário, pra mim é uma emoção sem tamanho, sem descrição, muito grande. Tô muito feliz. Não me deixe parar da sua agenda no fim de semana. Não esconda o telefone, não fuja de mim. Segura a Carlinha! É, na realidade o que que acontece? A gente se sente em casa, a gente tem aquela sensação de estar cantando no nosso quintal, quintal arrombado e bonito, pra todos os nossos irmãos, nossa família. Eu nasci aqui e assim, eu tenho um apreço tão grande por aqui, aonde eu vou eu falo de Araguaína. As minhas referências foram aqui, aonde eu comecei foram aqui, 59 anos, cantar e ver hoje o pessoal cantando as minhas músicas, e como eu te falei, é sem palavras, é indescritível. Emílio, 59 anos de Araguaína, sua mensagem aos araguainenses. É um prazer, é uma satisfação ser filho de Araguaína. Nasci, cresci, me criei em Araguaína. E é um orgulho enorme ter um prefeito que nem o Ronaldo Dimas, que tá transformando a cidade. Parabéns pelos seus 59 anos, Araguaína. E hoje eu sei que os meus amigos daquela época estão aqui, a minha família mora aqui, e os meus maiores apoiadores são daqui, pessoas que me conheceram Maiara antes, antes do sucesso, que já estavam lá acreditando na gente. Por isso que eu tenho muito carinho por Araguaína, eu amo demais. O que eu puder fazer pra retornar o carinho que Araguaína teve e tem por nós, eu vou fazer. Mas se não quiser, eu fico aí com você, com sábado à noite assistindo TV. Com o teu frio e o teu barato, o que importa é brincar do seu lado. Calma com o vestido e o braço vermelho. Que experimenta se olha no espelho. Essa vida nossa é muita ilusão, apesar de hoje a gente estar fazendo show no Brasil, a gente ser abençoado demais, tem muita ilusão, muita coisa que não é. Muito obrigada aos araguaianenses, continue sempre assim, com esse amor no coração e recebendo as pessoas de braços abertos. E parabéns a todos os araguaianenses que ajudam diariamente a formarem essa grande cidade que é Araguaína, a capital econômica do Estado. Ronaldo, é 10, parabéns, parabéns a Araguaína, parabéns a todos os moradores. Estamos aqui ao lado do Copa, o Copa passou a mensagem aos araguaianenses, hoje nesta belíssima comemoração com a dupla Maiara e Maraíza e também Ana Vitória. Nossa, que festão e quantas atrações que são queridas pela gente, né? As duas meninas, Maiara e Maraíza e Ana Vitória, são daqui do Tocantins, é uma satisfação imensa, eu acho que Araguaína ganhou muito, está comemorando em alto estilo esses 59 anos. Parabéns para a cidade, parabéns para vocês araguaianenses, parabéns para vocês que estão cobrindo e mostrando isso para mais pessoas que não vieram. Parabéns Araguaína pelos seus 59 anos. E a cidade, cada dia fica mais linda e isso engrandece o ser humano, engrandece nós que somos araguaianenses. Então isso é perfeito. Você que está acompanhando aqui através do portal, siga a gente também lá no nosso YouTube, youtube.com.br na TV Oficial, é o nosso canal, a gente fala muitas vezes, eu estou muito sério, né? Eu estou muito sério, eu acho que... Eu estou pensando... Já estão empurrando o banheiro em mim, já começou a ficar do jeito que eu gosto. O que a cidade araguaína teve nesses últimos anos com a gestão do prefeito Ronaldo Dimes, com a contribuição da Câmara de Vereadores, que tem sido de fundamental importância para que tudo isso vire realidade. E assim foi a primeira noite da comemoração do aniversário da cidade de Araguaína. 59 anos para ficar na história. Clense Cavalcante, diretamente aqui da Via Lago, para o portal Gilberto Silva. Clense Cavalcante 25 milhões de reais. Clense Cavalcante 25 milhões de reais. Fala o portal Gilberto Silva Fala quem tá assistindo o seu telefone em troca Dá pra ser o bapro da...